Só eu sei o que eu passei pra hoje estar aqui Viajando por essas estradas, cantando em vários palcos pra te ver feliz Eu cantei por todo o Brasil buscando o meu espaço Foi quando Deus apontou pra mim Saindo aqui da estação de Osasco, nega-xu Cadê? Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver, viu? A direita A esquerda, louco, cabaço Isso aí, rapaziada, saindo aqui do centro de Osasco Coloquei um GPS aqui pra me pegarem agora ali na frente O meu cunhado tá aqui com o GPS aqui com o celular Então vamos que vamos, moleque Centrão monstro de Osasco Nossa, bisona da cor, moleque Então chama que é nóis Chama no cervezão, cachorro Olha os ambulantes na frente Cadê? Deixa eu ver É E depois? Soba, vai reto, né? Vai reto Beleza Pegar a marginal ali E depois pegar a angueira Primeiro caminho que eu tô fazendo aí Ai, tô com fome, cachorro Você é louco, rapaziada Duas horas da tarde já Duas horas monte, né, filho? Errou 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 a marcha Chama que é nóis, moleque Isso aí, rapaziada Obrigado a todo mundo Que tá acompanhando o canal do Bahia Deixa eu ver, Marcelo, de novo? Ah, beleza Deixa eu ver de novo E vamos que vamos, rapaziada Não pega Cadê? Você vem Por isso que eu tô perguntando pra ele Por isso que eu tô perguntando pra ele, rapaziada Porque Aqui eu conheço um pouco, entendeu? Se for a minha esquerda aqui Eu vou lá pra Olhei pro centro Lá pra Osasco Ali embaixo Ali João Ventura Entendeu? Por isso que eu perguntei pra ele Olha o trânsito que tá aqui, cachorro Que é aqui Pega a marginal Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Olha o trânsito que tá, moleque Cê é louco Ele tá desgraçado Trânsito 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 Olha os polícias ali, caralho Cadê? Deixa eu ver É reto Que é nóis, cachorro Aqui é o que? Imaginal Pinheiro, você acha? Imaginal Pinheiro, moleque Acaba o corredor, tio Moleque Caralho Que trânsito da bexiga é esse, moleque? Olha o que eu bato no carro da mulher ali, rapaziada Cadê te ver aí, Marcelo? É reto Vamos lá, rapaziada E vamos que vamos, cachorro Chama aqui a nóis com o bagulho Caralho Rapaziada O bagulho aqui é tenso, moleque Tô com meu cunhado aqui na garupa Acho que deve ter acontecido algum acidente ali Deixa eu ver Tá um pouco mais rápido aqui Pra nós ver Vamos parar aqui pra nós ver O que aconteceu aqui, Luco? Ixi Caralho Caralho O cara tá dentro do carro ali, ó Eu não entendi como foi esse acidente dele aí, moleque Caralho O cara tava dentro do carro O cara tava dentro do carro, assim, ó Acidente de carro, Luco Deixa eu ver Beleza Então acompanha, rapaziada Chama aqui a nóis Vamos que voamos Pegar a marginal aqui pra me acessar a enguera ali na frente Não, não, pode guardar o celular Pode? Eu já sei já onde que eu tô já Já me achei aqui, rapaziada Eu só coloquei o endereço ali pra me ver onde que eu ia sair Eu saí aqui, perto do meu serviço Ali atrás Passa aqui todo dia, moleque Não sei se você vai lembrar aí O caminho Onde que é aqui, cachorro? Perto do meu serviço, cachorreira Passa aqui todo dia Já me achei aqui, já Guarda o celular, hein Cuidado pra não perder, hein Cuidado pra não perder o celular Beleza Você não quer colocar Hã? A minha? É Acho que sim Não sei se você vai dar o celular Não sei se você vai dar o celular Vou parar aqui para ele colocar o celular aqui na bolsa. Vai dar o celular, rapaziada? Perder um celular é osso, hein? E é isso aí, louco. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, né? E acho que vou desligar o vídeo por aqui, rapaziada. Estou cantando, tão te esperando, querendo ouvir sua voz. Vai na fé pra vencer, você é o iluminado. O seu nome já diz, né? Tu seja feliz. Você é o abençoado. O seu nome já diz, né? O seu nome já diz, né?